E a quadra da escola José Guilherme passou por reparos para receber a grande final do Campeonato Municipal de Futsal João Chaves. A quadra também vai inaugurar hoje a cabine de transmissão Hélio Farias. O secretário municipal de esportes e lazer aqui do município, Leomar Tavares, conversou com a nossa equipe de reportagem. Confira. É um mérito da grande final hoje. A população que vier vai ser bem recebida. Nossa população comparece. Eu quero aqui fazer um convite especial aos atletas do Campeonato Municipal e a toda a população para vir assistir. São três finais hoje magníficos. Então quem ganha é o público e os atletas sendo prestigiados. Conseguimos fazer em dois dias, reparar da arquibancada, das paredes aqui de dentro e a calçada. Então assim, queremos dar um destaque para ficar um evento magnífico e com a pintura também que a gente fez os reparos aí. E nós conversamos com o prefeito, o José Bueno, achou interessante. Então assim, todos os campeonatos nossos têm uma denominação, né? O futsal ficou para o João Chaves, que é um esportista nato de Campinápolis, que incentivou vários atletas aí, montando suas equipes, tomando conta. Então hoje aí é a grande final que a gente vai fazer em mérito ao João Chaves. Então assim, é um primeiro de vários anos aí subsequente, representando aí um esportista nato de Campinápolis. Então a gabina hoje recebe o nome de Hélio Farias, os três irmãos de Campinápolis, que é o Célio e o Corolla Popular. E aí um grande trabalhador de comunicação, que era o Hélio, que trabalhava na rádio, juntamente com o Chiquita, a gente vai denominar o nome da gabina hoje Hélio Farias. Hélio Farias